Música Quando o presidente da República, Michel Temer, tomou posse efetiva há um ano, a situação da saúde no Brasil não era das melhores. 2016 foi marcado pela pior epidemia de dengue desde a década de 80. Em novembro de 2015, foi decretada a emergência nacional devido ao vírus Zika e sua associação com a microcefalia. Além disso, o governo tinha pela frente o desafio de gerir um dos maiores sistemas de saúde do mundo em momento de recessão econômica. Uma das primeiras medidas foi o decreto do presidente que tornou obrigatório que aviões da Força Aérea Brasileira fiquem sempre disponíveis para transportar órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante em todo o território nacional. O tema foi lembrado no discurso de um ano de governo. Agora, os aviões da FAP garantem que esses órgãos cheguem a qualquer lugar do país. Parece uma coisa trivial, frugal, de pouca significação, mas podem verificar o noticiário e verificar quantas vidas foram salvas por esse gesto administrativo que decorre da medida que nós tomamos via decreto presidencial. Escolhido para ser o ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros buscou aumento de recursos e eficiência na gestão da pasta. Adotou medidas como revisão de contratos, extinção de cargos comissionados e compra de medicamentos mais baratos. Um ano depois, ele comemora a economia de 3 bilhões de reais. O SAMU, Rede Segonha, Rede de Urgência e Emergência, tudo à disposição da população com os recursos gerados nessa economia que basicamente se dá na compra de medicamentos. Com mais dinheiro no caixa, o governo pôde botar em prática um conjunto de ações voltadas para a eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha e zika. O país todo entrou na luta contra o mosquito. Funcionários públicos, professores, alunos, soldados, a população em geral. O presidente Temer lançou a sexta-feira sem mosquito pessoalmente. Cada ministro foi para um estado. A epidemia foi combatida com eficiência. Nos três primeiros meses deste ano, houve uma redução em 97% nos casos de zika e 90% nos de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. E o governo pôde decretar o fim do estado de emergência pública para o vírus da zika. A própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina ao combate à arbovirose. Também podemos destacar no setor o aumento de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano para o financiamento da saúde, a renovação do Mais Médicos com preferência para brasileiros e a ampliação da cobertura vacinal. O Brasil tem hoje um dos maiores programas de imunização do mundo. Só para a campanha nacional contra a gripe de 2017, foram adquiridas 60 milhões de doses para vacinar mais de 54 milhões de brasileiros. Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. E não ficar doente. Para não resfriar, nem gripar. Não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. O governo também comemora o avanço do programa do SUS, que garante a hospitais particulares a possibilidade de investir o valor dos impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa e atendimento ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esse serviço. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Isso permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. E as conquistas não param por aí. Segundo o ministro Ricardo Barros, uma das metas para 2018 é informatizar todo o sistema de saúde do país. Em um ano de governo, mais de 3.900 unidades básicas implantaram o prontuário eletrônico. Com isso, mais de 140 milhões de pessoas já usam o novo sistema. A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional, além de trazer todo o histórico do paciente, vai permitir que o Ministério da Saúde verifique online como está sendo investido cada real do SUS na saúde do brasileiro. Teremos uma ficha única de preenchimento em todos os serviços, privados ou públicos, de modo que possamos controlar exatamente tudo o que acontece na saúde dos brasileiros para que nós possamos fazer um desenvolvimento de uma política de saúde cada vez mais adequada. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado.